Botei a melhor roupa Botei a melhor roupa E daí que é o nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo e pronto E você chegou atrasadinha, mas tava linda E a boca calou, mas meu coração olhou por cima Vai na fé, eu aposto nela que ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu faço aquele vinho do bom A dasa não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dó Vamos pular A parte que eu faço aquele vinho do bom A dasa não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dó Vamos pular A parte que eu faço aquele vinho do bom A dasa não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dó E daí que é o nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo e pronto Música 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 Tô há mais de duas horas Ensaiando uma recaída O número já tá na tela É só apertar o verde que liga Me vê Uma dose pra mudar minha vida Tá melhor que você tem Pra ver Se com inspiração e onde para ela vem Um empurrãozinho que falta Ia, ia Pra completar essa chamada A 15 aí Que o Zé da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama de benzinho A 15 aí Que o Zé da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama de benzinho Música Me vê Uma dose pra mudar minha vida Tá melhor que você tem Pra ver Se com inspiração e onde para ela vem Um empurrãozinho que falta Ia, ia Pra completar essa chamada A 15 aí Que o Zé da recaída Tá ligando aí Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama de benzinho Música Dá pra ver de longe que tem vaguejada A poeira sobe, o chicota estrada Mulher pra todo lado De boda e chapéu Tem loura, tem morinho Lando os olhos com de mel Logo tô chamando pra correr o cabo Vaqueiro bebendo o cavalo selado A mulherada grita Da arquibancada Bebendo o risco e cerveja gelada E o vaqueiro Corre dentro da pista No seu cavalo alazão Quando chega na faixa Derruba o boi no chão Assim é vaquejada Assim é meu sertão E o vaqueiro Corre dentro da pista No seu cavalo alazão Quando chega na faixa Derruba o boi no chão Assim é vaquejada Assim é meu sertão Dá pra ver de longe que tem vaguejada A poeira sobe, o chicota estrada Mulher pra todo lado De boda e chapéu Tem loura, tem morinho Lando os olhos com de mel Logo tô chamando pra correr o cabo Vaqueiro bebendo o cavalo selado A mulherada grita Da arquibancada Bebendo o risco e cerveja gelada E o vaqueiro Corre dentro da pista No seu cavalo alazão Quando chega na faixa Derruba o boi no chão Assim é vaquejada Assim é meu sertão E o vaqueiro Corre dentro da pista No seu cavalo alazão Quando chega na faixa Derruba o boi no chão Assim é vaquejada Assim é meu sertão Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Entrei na rua dela com meu carro rebaixado O som do porta-cão Toca um bóis estoura Eu logo percebi Quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite e a gente foi cair na barra Três garrafões de vinho ficou mal intencionada Falou que ela foi banhada e do nada ela sumiu Quando eu fui procurar com outro cara ela fugiu Tá roxeda Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio Tá roxeda Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Oh, 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 oh De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Oh, 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 oh Ela aceitou o convite e a gente foi cair na barra Três garrafões de vinho ficou mal intencionada Falou que ela foi banhada e do nada ela sumiu Quando eu fui procurar com outro cara ela fugiu Tá roxeda Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio Tá roxeda Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo 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 Oh, 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 oh De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo 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 Oh, 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 oh Vagabundo 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 Então vai segurar na mão de outra pessoa Se der vontade, beija na boca Tira a roupa que eu não volto atrás Então vai tomar seu rumo, segue seu caminho E daqui pra frente, tô indo sozinho Nessa relação que eu já perdi demais Por que adianta brigar se a gente não se entende? Fico, mas você não compreende E me olha assim, não toca em mim O nosso amor acabou e é pra sempre Meu coração no meu tapete pra você pisar Tentar e rolar Minha decisão já voltou mais e eu não vou mudar Tô deixando pra lá Daí a sua liberdade e pode aproveitar Então vai segurar na mão de outra pessoa Se der vontade, beija na boca Tira a roupa que eu não volto atrás Então vai tomar seu rumo, segue seu caminho E daqui pra frente, tô indo sozinho Nessa relação que eu já perdi demais Nessa relação que eu já perdi demais Então vai segurar na mão de outra pessoa Se der vontade, beija na boca Tira a roupa que eu não volto atrás Então vai tomar seu rumo, segue seu caminho E daqui pra frente, tô indo sozinho Nessa relação que eu já perdi demais Música 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 Tudo parecia, mas não era sonho Música 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 Tudo parecia, mas não era sonho Tudo era real Música 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 E leve pra dançar, me chame pra namorar Serei meu amor eternamente Hello, my baby, tô te ligando para poder convidar Vamos sair para a dona mama lá no bar Afogar as mágoas e depois se brinhar Ah, sei lá, uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa E leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente E leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente E leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente E leve pra dançar, me chame pra namorar Serei teu amor eternamente Se inscreva no canal. Lá vai o vaqueiro no meio do sertão Cantando toada no seu cavalo alazão Segue o galope acompanhando o gado Sol iluminando o dia em poeira Parque preparado, vai ter vaquejada Caminhão chegando, veja na estrada Lá dentro da faixa o voo tem que cair Na arquibancada o povo quer aplaudir Tem vaqueiro bom, tem vaqueiro ruim Gado derrubo o vaqueiro, vaqueiro derrubo o gado Tem cavalo bom, tem cavalo ruim Eu vou seguindo assim por essa vida apaixonada Oh, respeita o vaqueiro herói do interior Oh, vou derrubando o gado pensando no meu amor Lá vai o vaqueiro no meio do sertão Cantando toada no seu cavalo alazão Segue o galope acompanhando o gado Sol iluminando o dia e coerado Parque preparado, vai ter vaquejada E o ninho chegando, vejo na estrada Lá dentro da faixa o boi tem que cair Na arquibancada o povo quer aplaudir Tem vaqueiro bom, tem vaqueiro ringado Derrubo o vaqueiro, vaqueiro derrubo o gado Tem cavalo bom, tem cavalo ruim Eu vou seguido assim por essa vida apaixonada Oh, 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 oh Respeita o vaqueiro, o herói do interior Oh, oh, oh Vou derrubando o gado, pensando no meu amor Oh, oh, oh Respeita o vaqueiro, o herói do interior Oh, oh, oh Vou derrubando o gado, pensando no meu amor Oh, 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 oh Alô Por que você não me atendeu? Eu tava mal preocupadão O seu pivete quase morre do coração Amor Já fiz o corre pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Oh, bebê Gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Do que de mim Oh, bebê Gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Oh, bebê Gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Alô Por que você não me atendeu? Eu tava mal preocupadão No seu pivete quase morri do coração Amor Já fiz o corre pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Oh, bebê Gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Oh, bebê Gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Oh, bebê Gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Oh, bebê Gosto mais de você Do que de mim 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 Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego, eu sou a sede, noite, dia No meio da putaria O doutorzinho estourou todo arrumado Com os sopes do meu lado Sou fervor, sou afamada Aonde eu chego, tem amor Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Alô pra mim, chegou o francisco Alô pra mim, chegou o seu chiquinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego, eu sou a sede, noite, dia No meio da putaria O doutorzinho estourou todo arrumado Com os sopes do meu lado Sou fervor, sou afamada Aonde eu chego, tem amor Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Música Música